Abertura É o dom que Deus nos dá Só damos com alegria O povo que aqui está O povo que aqui está O aviso velho ditado Quem canta seu mal de espanto O aviso velho ditado O aviso velho ditado Já tenho um canto adivinido Já tenho um ridículo E aí eu vi cantar Com eros antes do céu Com a sereia no mar Com o aviso velho ditado Do céu Com a sereia no mar Com o aviso velho ditado Com o aviso velho ditado Com o aviso velho ditado a minha lembrada de um dos assuntantes dormindo, e era ela. Amém. 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 Amém.